Galera, a OverMC é a minha loja de Minecraft original, lá você pode comprar a Minecraft por apenas 9 reais, 3 contas, ou uma conta full access por apenas 35 reais. Você também pode comprar capinha da Optifine por 25 reais, ou um conjunto de tudo junto por apenas 60 reais. A OverMC é a minha loja, então é muito confiável, é o primeiro link da descrição, não esqueçam, dá uma passadinha lá. E agora vamos pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Solfake e hoje eu tô aqui com o Ghost Plays. Começou o vídeo mesmo? Ué, fala galera, beleza? Aqui é o Ghost, trazendo mais um vídeo pro canal do Solfake participando aqui. Então vamos pro vídeo. Não tem nada, não, não tem nada de sentido. Hoje a gente vai upar aí a Tunados, que é a nossa clã, pra você que não sabe que é a barra clã, a Tunados. Hoje a gente precisa de 2k de coins porque a gente vai comprar mais membros e a gente vai recrutar mais inscritos. A nossa clã já tá cheia, deixa eu mostrar aqui os membros por enquanto. A gente tá com tudo isso aqui ó, tem eu, o Ghost, a Dudes, tem o Lights que é inscrito e tem o Dr. Boninho que também é inscrito, eles tão ajudando bastante aí. Ghost, vamos upar a Tunados hoje? Vamos upar, mano, vamos upar muito a Tunados hoje, mano. Pelo amor de Deus, mano. E a gente vai recrutar muita gente aqui pra gente conseguir pegar o melhor clã do planeta. Hoje tem uma coisa diferente, eu não tô de headset, eu voltei a usar o Blue Air e Ghost. Conte pra galera o que aconteceu com o meu outro microfone. Ah, então, ele quebrou. É isso. O Fake tava lá de boa, o microfone quebrou. Eu também não entendo, porque ontem a gente tava conversando e o microfone tava passando bem. O microfone entrou em conversão com o ADC e morreu. Ele tava passando bem. Beleza, então bora pro vídeo e desculpa se o outro estiver meio estranho, meu Blue Air tá meio quebrado. So good to be bad, 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 bad. Tá, beleza, vamos lá, Ghost, a gente tá com os kits melhores do planeta, que é o Dinger Peel. Ah, velho, literalmente nada aqui, meu bom. Deixei tudo diamante pra tu aqui, mano, pega aqui. Isso, cara, humildaço. Tchau, Ghost, eu vou pro meio, assim que der. Eu não peguei espada, não. Eu não tenho espada aqui também, não. Beleza, tô aqui no meio. Peitoral, regenzinha, só vou jogar uma regenzinha só pra ficar na moral. Nossa, já ficou agitindo nada. Peguei a Vanessa, quer a Vanessa? Não, pode ficar com ela, eu tenho meio de treta com a Vanessa. Ah, tá ficado. Eu tretei com a Vanessa, toma aqui a Jurubéia. Opa, vamos ter um outro. Quem sabe, esse daqui é o novo membro, é a Jurubéia, é a massa dourada. Pega aqui a Jurubéia! Vou trocar o peitoral, por favor. Muito obrigado, você pegou o peitoral que tava lá. Deixou muito obrigado, você é um cara muito gente boa. Me pergou. Vamos lá aqui, ó. Nove horas? Quê, ó, nove horas? Parado. Fugiu, tá tentando fugir? Meliante, tá fugindo. O Meliante, o Meliante se encontra, se encontra morto. Adeus, Meliante. Tô matando outro cara aqui já, Fick. Ih, ih, ih. Tô matando o Meliante aqui, eu não quero que ele... Aí, boa, eu não deixei o Meliante cair porque eu queria a espada do Meliante. Tem muita gente no meio, Ghost. Um, dois, três, e fui. Tô indo, tô indo. Vou pro meio então também, vou pro meio então também, Fick. Ah, ele tem outra Vanessa. Ele tem outra Vanessa. Calma, eu vou... Meu Deus do céu. Vanessa? Tem outra que tem Vanessa, tá tudo Vanessa. Vanessa, Vanessa. Mas, nossa senhora, pelo amor de Deus. Me chamem de... Olha, olha, tá chegando ali, tá outro chegando ali. Pega ele, pega ele, pega ele. Ele tá com força, ele tem força, ele tem força. Ele tem força? Tem. Eu sou mais forte que ele, Fick. Eu faço academia. Nossa. Que é isso? Ei, galera. Respeita os cara, velho. Eu sou um de coenha. É muito triste. Mano, é muito triste, gente. Tipo, pega uma partida boa boa igual essa e ganha um de coenha. Um, um. Não é nem por kill, não tem. Não sei se fosse por que ia ser. Tipo assim, eles podiam somar as kills se você ganhasse a partida, tá ligado? É, pode ser. Gessa é bom, né? Gessa é uma ajuda. Porque eu sou o único youtuber que dá barra fake e continua com a própria skin. Porque eu sou narcisista, eu gosto de mim mesmo. Eu também continuo com a minha skin, porque fica bom pro vídeo. Pro seu vídeo. É, exatamente. A gente fica com a skin conhecida. Tem que ter o aqui pra tu. Deixa uma espada aí pra mim. Não. Não. Olha os caras ali, olha. Toma a calça aqui pra você. Dropei aqui. Olha os caras ali. Você me deu... Olha os caras aqui, olha os caras aqui. Ih, ih, eu vou precisar de ajuda. Não, Ghost, sai daí. Você é um inútil, meu irmão. Você consegue? Você consegue? Não, não vou conseguir, não. Não vou conseguir, ele tem a espada boa. Ih. Faleceu. Conseguiu? Consegui. Ah, eu peguei a speed aqui sem querer, desculpa. Roubei um pouco da sua speed. Pera, pra onde que eu fui? Eu vou dando 360 aqui, eu não sei mais onde é que eu tô. Tá, acho que é aqui mesmo. Beleza, cadê baú? Baúzinho. Nossa, tem mais. Aqui. Olha lá, tem chegando as nove horas, fake, as nove horas. Meio dia, meio dia, meio dia, meio dia, meio dia. Calma, dei a corrida. Corrida do Sob Silvestre. Boa, boa, boa. Nossa, o cara passou reto. É, porque sou bom, né? Você não tem nenhuma jurubéia, não? Não, pior que não. Ah, peguei um regen pelo menos, pô. Peguei três regens. Três regens, mané? Olha lá, olha lá, olha lá. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Foi? Esse daqui nem gostou, ó. É o melhor. É o melhor anomatopeia. Ih, que isso, feio? Nossa, velho. Respeita anomatopeia, respeita anomatopeia. Olha lá, nove horas, nove horas, nove horas. Pode vir tudo. Boa, 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 boa. Esse aí tá sem vida. Vai, 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 vai. Matei ele, matei ele, matei ele. Esse daí tá sem vida. Porque alguém matou, né? Geralmente é assim que isso funciona. Olha lá, tem aqui, ó. Dentro da casinha aqui, ó. Vem também, vem também. Pode vir também. Nossa, vai pro PVP junto também. Meu Deus do céu. Nossa. E essa treta? E essa treta? Nossa, combo. Nem me encosta, nem me encosta que eu não gosto. Eu sou... Não gosto de pessoas, não. Vamos matar. Ih, o cara já... Nossa. Já se entregou ali na primeira peidada que ele deu, já... Bom, falta... Vou pegar mais jurubéia aqui. Dezenove jurubés. Ih, tá na outra casinha do outro lado, hein. Fudima, fudima. Ah, não faz mal. Não faz mal. Claro que não faz mal. Eu sou fake, né, mano? Peraí, peraí, peraí. Ó, vou jogar sem uma mão. Mentira. Com a jurubéia, com a jurubéia. Ih. Jamais. Nossa, você desviou. Nossa, nossa. Ai, 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 tá forte. Opa, deixa quieto. Com a jurubéia. Pelo amor de Deus, vai. Que isso? Relaxa, eu fiz um transatlântico. Caraca, foi muito bonito aqui. Porque tu tacou em outro lugar, depois tu tacou ali e pareceu que você entrou na parede. Na verdade, não foi bonito, não. Foi um erro mesmo de cálculo. Aí, quase morreu. Mas foi bonito na minha visão. Nossa. Meu Deus do céu. Nunca me matará. Nunca me matará isso. Tem mais um tentando te acertar, cuidado. Caraca, velho. Eu sou tipo... Estou. Ah, velho. O cara tem avareção. Ferrou, ferrou. Não tacou avareção. Não vou não, não vou não. Boa, boa, boa. Boa, fake. Ele vai aí, hein. Ele vai aí, hein. Vai vir. Vai vir, filho. Passou a batalha. Ui, foi muito quase. Nasce, 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 vai combater. Ele não toma cabelo, não, velho. Esse cara tá de hack, eu acho. Mano, ele literalmente não saiu do bloco, velho. Ah, ele é hack, Ghost. Ele não sai do bloco. Ele não sai do bloco. Olha isso. Eita. Isso aí, não, não. Isso aí é hack. Isso aí é hack. De certeza. O cara tá tentando ligar e desativar, só que ali ele não conseguiu, mano. Olha isso. Moleque não cai. Velho, ele não cai. Moleque é bom. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Mato hack. Acho que estou matou hack. Olha isso, olha isso. Olha isso. Tá lá. Tá lá, menino. Obrigado. Vamos ver os players dessa partida. Tem o Dergore Games, Irmãos Gamers Pro. Irmãos Gamer Pro? Que putz. Será que são duas pessoas jogando? Caraca, os caras jogam junto, tipo, na mesma conta. Ou um joga no teclado, outro no mouse. Nunca saberia isso. Podia ser irmão 1 ou irmão 2, né? Aí faria mais sentido, talvez. Verdade, verdade. Vim em cache. Churasteio, churasteio, churasteio. Chegando ao ouvidinho da minha e fala, churasteio, churasteio. Tem um peitoral aí pra tudo. Beleza. Você me roubou um pouco. Tá ali o peitoral, pô. E eu tô sem espada nenhuma. Tá ali no baú. Tá. Ó o baú. Pô, peguei. Churasteio. Ó, pega o carro sapete. E, adeus. Churasteio, churasteio. Uma play mesmo? Pô. Já tô aqui, filho. Quando você pensa, eu já agi. Ó, tem uma speed aqui pra tudo, nesse baú daqui de dentro. Pode pegar. Tá bom, vou pegar. Eu queria o baú aqui de fora, só pra... Eu não tenho speed. É que a galera pediu pra chamar de Kleber, mas não pode. Tem que ser feminino, galera. Tem que ser o clube das Winx, tá ligado? Nossa, tem muita jurubé aqui. Meu Deus do céu. E tem muita espada aqui também. Pega aqui, Ghost. Vou pegar, vou pegar. Vambora, vambora. Você chegou, dropou e saiu. Você quer ir naquela lá, onde tem aqueles dois lá, ó? Nem fui. Ih, rapaz. Tem um pouco de jurubé pra mim? Tô um pouco faltando jurubé. Já te entrego, já te entrego. Só espera acabar essa treta aqui, ó. Quarta guerra muito boa foi bem sucedida. Pega aí. Nossa, muito obrigado pela jurubé. Muito obrigado pela aquisição, pela aquisição. Vem aqui, vou com o... Olha lá 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 lá. Ih, rapaz, será que você acerta? Não, chega. Nossa. Eu sou o mito. Cheguei também, fake. Ferrou. Meu Deus do céu. A dupla, a dupla dinâmica. Matei um, matei um, fake. Ah, meu Deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morrer, morrer, morrer. Ah lá 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 lá. Ah lá 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 lá. Meu Deus do céu, eu tô vivo, eu tô vivo. Como é que eu tô vivo? Como é que eu tô vivo? Tá quer-se pedindo a gente, tá quer-se pedindo a gente, fake. Como é que eu tô vivo? Bota só mais um, onde ele tá? Onde se encontra? Onde se encontra? Ali, aqui, às 9 horas. Ah, tô vendo, tô vendo. Vai, vai, vai. Ele comeu jurubé. Meu Deus do céu. Que isso? Meu Deus do céu, ele tá meio bugado. Ele tá meio bugado, eu acho. Ih, rapaz. Morreu. O cara tá meio bugado, eu acho. Não sei, é o meu palpite. Ah, aglomerado é tudo junto. Tudo junto é separado. Por que separado, tudo junto, tudo junto é separado? Nunca saberemos. Que calça você rebota e rebota você se calça. Que calça você se calça e calça você se calça. Pensa nisso. Acho que lagou um pouco. Lagou, acho que os caminhões tá um pouquinho deveras lagado. Usa o foguete. Não, não vai precisar, não. Seu burro, não precisa. Precaução, esse é meu nome. Deixa o petróleo diamante pro tu aqui. Beleza. Eu sou um cara humilde, eu sou um cara humilde, eu vou lá pro meio, fake. Que isso, véi. Toma uma speed, então. Eu também, ó. Ih, não deu nem tempo. Cheguei. Pega aqui, pega aqui. Jurubé, ó, vou deixar cinco jurubés pra tu ali. Peguei a Vanessa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, fake. Meu Deus, cadê você? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, morri, 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 morri. Eu morri. Foge, 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 foge. Boa, mata um. Toma, pega a jurubé. Ah, já pegou, boa. Vou pegar o petróleo diamante aqui pra mim. Beleza. A gente tem o cara... Aqui. Tem, 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 tem. Meu Deus, cara, espudiu. Cuidado aí, moço. Cuidado por onde anda. Tô largado. Aí, boa, consegui. Tá largado. Vem aqui, vamos lá. Vem. Tô indo aonde? De onde, de onde, de onde? Aqui, ó. Tá, tô indo? Toma aqui, ó, seu. Vai, esse moleque. Ali, ó. Ali, ó. Tum. Tô indo, tô indo, tô indo. Ei! Nossa. Meu Deus. Os dois morreram. Que que foi isso? Os dois morreram. Ah, não, tem um aqui. Nice. Vai, vai, vai. Que isso? Ele tá, ele tá deveras. Caiu. Aqui, fake. Aqui, no meio, no meio, no meio, no meio, meio. Meio dia, meio dia. Tem, 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 tem. Vou pegar o das nove aqui. Vou pegar o das nove horas. Matei aqui, matei aqui. O cara nem viu, mano. O cara nem viu a morte, fake. Isso de verdade. Coitado. Foi um... Morreu sem ver a morte. Você consegue matar esse aí? Já está morto. Considere o morto. Tô indo atrás do The Last aqui. Meu Deus do céu, tá muito forte. Ih, dois, soltos do The Last. Tô indo, fake, tô indo, fake. Relaxa, relaxa. Falei, tá falado. Considere o morto. Eu vou tentar matar esses caras aqui, qualquer coisa saiu vivo. Beleza. Ou qualquer coisa saiu morto. Matei um. Matei um. Ih, 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 ih. Matei dois. Nice. Nossa, nem fiz nada aqui, ó. Então, galera, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Espero que você tenha gostado desse formato aí, meio diferente aí de vídeo. Se você gostou, comenta aí. Gosto, quer dizer alguma coisa? Caralho, eu sou merda, meu irmão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E fui. Falou.